Eu vou estar indo visitar a Mansão dos Rosas, vai ser exatamente isso que eu vou fazer, mas eu estou morando em uma ilha e a Mansão dos Rosas é lá na cidade. Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou precisar de um jet ski ou até mesmo de um barco pra mim conseguir ir pra cidade, porque aqui tem um lago gigante, realmente é um lago muito gigante que tem aqui, mas tudo bem. É só eu vir aqui que eu vou conseguir um barco ou até mesmo um jet ski, é só pra mim passar pro outro lado e ir finalmente na cidade. Eu vou vir aqui e vou conseguir um jet ski, pronto, aqui e agora eu vou estar indo pra cidade, mas calma aí, será que eu preciso meio que de um plano pra conseguir conhecer a Mansão dos Rosas? Eu não sei, mas o que eu vou fazer agora é o seguinte, tem essa montanha que é a montanha maior que tem aqui na cidade, na verdade é a maior montanha que tem aqui na cidade, né? E dessa montanha eu vou conseguir ver a cidade toda, e aqui é o acampamento, olha só. Mas tá bom, eu vou vir aqui pra essa montanha, porque essa daqui é a maior montanha que tem aqui na cidade, e daqui eu consigo ver a cidade toda, e eu vou ver aonde que é a Mansão dos Rosas, porque sinceramente eu não sei muito bem, a única coisa que eu sei que é em algum lugar aqui da cidade, bora ver. Calma aí, eu preciso ir pro outro lado, bora vir por aqui, tudo certo, agora eu venho aqui, olha só. Calma aí, eu não tô vendo, aqui ó, pronto. Agora eu preciso vir aqui e encontrar a Mansão dos Rosas, eu sei que é a maior mansão que tem aqui na cidade, eu acho que não vai ser difícil pra mim conseguir encontrar. Eu só preciso conseguir vir aqui, e pronto, olha só. Ué, a Mansão dos Rosas sumiu, eu não tô vendo nenhuma mansão, a não ser se tiver uma mansão exatamente atrás dessa árvore. Será que é isso? Ah, é isso mesmo! Bem ali é a Mansão dos Rosas. Será que é ali mesmo? Eu acho que é, porque por enquanto é a única mansão que eu tô vendo aqui na cidade. O que eu vou fazer é o seguinte, preciso de um plano pra conseguir entrar nessa mansão. E o plano vai ser sair correndo e... é, não vai dar certo desse jeito não. Primeiro, eu preciso descer dessa montanha, bora vir por aqui. E olha só, eu tenho um plano. Eu vou ir por ali mesmo e vou tentar entrar de algum jeito nessa Mansão dos Rosas aqui no Roblox, tá bom? Bora ver se isso vai dar certo. Será que eu vou encontrar com a Emily Vick? Ou será que eu vou encontrar o Leozinho? Leozinho, eu não sei. Quem será que eu vou encontrar nessa Mansão dos Rosas? Eu sinceramente não sei. Será que eu tive uma ideia? Eu vou deixar algum presente ali também, né? É isso mesmo que eu vou fazer. Calma aí. Eu vou vir por aqui e eu acredito que vai dar tudo certo. E olha só, a Mansão dos Rosas realmente é uma mansão gigante. Que isso? Calma aí que agora eu preciso de um plano pra entrar na Mansão dos Rosas. Porque eu acho que não vai ser tão fácil, né? Ou será que vai? Eu não sei. Eu vou vir por aqui. Na verdade, eu vou ir por ali, ó. Só pra mim ver como é que tá essa Mansão dos Rosas por aqui. Tudo bem. Bora ver. Olha só. Que mansão incrível. E olha só, eu acho que a Emily Vick está exatamente ali. Não acredito nisso. Eu não tô acreditando nisso. Eu encontrei a Mansão dos Rosas e também encontrei a Emily Vick. Mas calma aí. Será que realmente é essa daqui a Mansão dos Rosas? Eu tava pensando aqui. Como é que eu vou saber se realmente é essa daqui a Mansão dos Rosas? Eu não sei. Eu vou tentar vir por aqui, ó. Ah, é. É essa mesmo. Olha só. Mansão dos Rosas. Que incrível. E olha só, tem uma piscina gigante. Calma aí que eu vi a Emily Vick. Ela não pode me ver que eu estou aqui. Ela está bem ali, ó. Eu acho que ela está bem ali. Eu vou vir por aqui bem rápido. Pronto. Olha só que incrível. A Emily Vick está bem ali. A Mansão dos Rosas tem uma piscina gigante. Calma aí. É, eu não vou conseguir passar por ali. Eu vou vir por aqui, ó. Que que é isso? Realmente é uma mansão gigante. Calma aí que a Emily Vick está bem ali. Será que ela vai me ver aqui? Eu não sei. Se eu passar por aqui, ela vai me ver. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que vir por aqui? Não, não vai dar certo não. Quero continuar conhecendo a Mansão dos Rosas. Que mansão incrível é essa daqui? Na verdade, eu acho que eu sou amigo da Emily Vick. É só eu vir aqui e falar. Oi, Emily Vick. Tudo bem? Eu vou conhecer a mansão. Tá bom? Tchau. Pronto. Eu acho que está tudo bem. Agora eu posso conhecer essa Mansão dos Rosas. Eu acho, né? Olha só. Que lugar incrível. Eu não estou acreditando que eu estou conhecendo a Mansão dos Rosas aqui. A Emily Vick está bem ali. Eu acho que ela me viu aqui. Realmente, eu acho que está tudo bem, né? Eu não sei. Calma aí que agora eu vou conhecer o segundo andar dessa casa. Olha só. Tem um lugar bem incrível por aqui. Eu consigo passar por aqui. Olha só. Eu nem sabia disso daqui. Aqui também. Que mansão gigante é essa daqui? Eu não estou acreditando nisso. Eu já sei o que eu vou fazer aqui. Eu tenho um presente para a Emily Vick, mas eu vou ter que falar com ela. Será que se eu falar com ela, ela vai me mandar embora? Eu não sei. Porque eu acho que ela não sabe que eu estou aqui, né? Mas está tudo bem, eu acho. Ela me conhece. Eu acho. Eu não sei. Eu vou vir aqui e vou falar com ela. E olha só. Eu falei. Oi, Emily Vick. Tem um presente. Posso entrar na casa para deixar um presente? E ela falou ali, ó. Quem é você? Essa não. Calma aí. Ela falou, tá bom, pode entrar e conhecer a mansão se quiser. É sério isso? Calma aí. É verdade isso? Eu acho que é isso mesmo. Não acredito. Ela me convidou para conhecer a mansão. Calma aí. Antes, eu vou deixar o presente que eu tenho aqui, olha. Calma. Que é o seguinte. O presente é exatamente... Onde tem o presente aqui, ó? Bem aqui. Tem esse presente aqui. Eu vou deixar um presente bem aqui. Ué. Não é ali, não. É aqui, ó. Bem aqui. Pronto. E agora tem um outro presente também que eu venho aqui, ó. Porque eu tenho certeza que a Emily Vick ama a cor rosa. Eu vou vir exatamente aqui. E olha só. Pronto. E agora ela falou que eu posso conhecer a mansão mais. Eu já conheci a mansão. Ela só não sabe, né? Mas tudo bem. Eu vou conhecer novamente bem mais de boas. Olha só que lugar incrível que tem aqui. Eu acho que eu vou ajudar a Emily Vick. Eu vou fazer algumas decorações aqui. Será que vai dar certo? Eu não sei. É meu presente aqui, né? Eu vou vir aqui, olha. Aqui eu vou deixar uma televisão. Calma aí. Não deu muito certo. Pronto. Muito incrível. Aqui. Olha só. Uma outra televisão também. Pronto. Que isso? Eu vou mudar algumas coisas aqui. Na verdade, eu não vou mudar nada. Eu só vou colocar alguns presentes aqui, né? É, vai ser isso que eu vou fazer. Olha só. Aqui eu posso deixar algumas decorações. Vai ser realmente isso que eu vou fazer aqui. E olha só. Eu vou vir aqui, ó. Tudo certo. Calma aí. Acho que é melhor vir aqui. Pronto. Deu certo. Agora aqui também. E depois aqui. Que isso? Vai falar que isso daqui não é incrível. Eu posso vir aqui também. Na onde que é? Calma. Ah, é aqui mesmo. Eu venho aqui. Depois eu venho... Eu acho que nesse quarto eu vou deixar realmente desse jeito aí. Eu acho que tá muito incrível desse jeito. Tudo certo. Bora vir aqui, ó. Pronto. Eu poderia colocar também aqui uma televisão. Mas eu acho que por enquanto não. Calma aí. Esse daqui é meu presente pra Emily Vick, né? Bora ver. Aqui eu vou fazer o seguinte. Na verdade eu preciso ir na sala. Onde que é a sala? Porque tem videogame aqui também. E eu vi que tem uma televisão gigante aqui. Tá vendo? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um videogame aqui. E o outro videogame aqui. Pronto. Dois videogame. E calma aí. Que aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir exatamente aqui. Ah. Calma aí que isso daqui é muito alto, né? Mas tudo bem. Bora vir aqui. E depois eu vou precisar novamente de uma televisão. Aqui a televisão. Que que é isso? A televisão até sumiu. Pronto. Agora deu tudo certo. Eu acho que agora tá tudo certo. E eu falei aqui, ó. Tchau, Emily Vick. Vou ir embora. Calma aí. Porque ela estava bem ali. Agora ela está aqui, ó. Pronto. Eu falei pra ela que eu vou embora. E até agora eu não tô acreditando que finalmente eu conheci a mansão dos rosas. Que mansão incrível. Mas tudo bem. Agora eu vou pra minha casa. E depois eu vou conversar com a Emily Vick também, né? Mais um pouquinho, né? Eu não conversei muito com ela. Eu apenas deixei ali alguns presentes. Mudei algumas coisas ali. Na verdade, é os presentes, né? Eu mudei algumas coisas. Coloquei algumas televisões ali. Uns... Como é que fala? Algumas decorações também. É. Mas tudo bem. Agora eu vou embora. Calma aí que eu preciso do meu jet ski. Que tá muito longe. Tá bem ali, ó. Acho que é mais fácil eu pegar um outro jet ski, né? Ou talvez, não. Eu não sei. Eu vou pegar meu jet ski ali mesmo. E eu vou ir pra minha casa. Que eu acho que eu vou mudar a minha casa pra perto da casa da Emily Vick. É isso mesmo que eu posso fazer. Mas antes eu vou ter que falar com ela se eu posso fazer isso daí. É isso mesmo que eu vou fazer. Calma aí. Eu vou falar com a Emily Vick pra ver se ela vai... Na verdade, se eu posso morar perto da mansão aonde ela está morando, né? O que será que ela vai falar? Eu acho que ela vai falar que tá tudo bem. É. É isso mesmo. Mas agora eu vou falar com a Emily Vick ali novamente. 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 Novamente.